É isso. Três filhos, três traições com sucesso. Começa de novo. Pode voltar? Pode voltar. Ele é gostoso, hein? Calma ali. Minha mulher viu ele e falou, mano, tô curto. Tirou foto. Meu nome é Galera Santos, tenho 43 anos, três mulheres com sucesso. Ó, é verdade. Você tem três mulheres? Tenho três mulheres. Fala com o segredo pra ter três mulheres, fala aí. A gente fala com o segredo. Eu já tentei ter duas mulheres, eu já tentei, sério, meu amigo. Sério. Eu gostava das duas, amava as duas e eu tentei desenrolar as duas, mas eu não consegui. Não, eu tenho três mulheres. A Evelyn, a Ingrid e a Kelly. As três me traíram. As três me traíram. Foi a mesma fita. Tenho três filhos com sucesso. O Júnior, a Yasmin e o Murilo. Três filhos, é verdade, isso é moral. Ó, meu Instagram é Valeria Santos Moreira. Eu trabalho na feira, trabalho no Braz. Todos os dias eu tô no Braz. Todos os dias eu tô no Braz. Eu trabalho vendendo. Eu sou vendedora. Mendo sabonete, passa de dente, dez sabonete, passa de dente, dez por cinco reais. Chama, pode chamar, um real. É cinco pontos aqui? Não, esse aqui eu vou doar cinco, eu vou doar quinhentos pacotinhos desse aqui pra você dar pro pessoal. Tá aí? Eu trouxe um pouco, mas eu falei, eu não sei se o Toguru vai aceitar ou não. Ó, quinhentos pacotinhos. Na verdade, ou quinhentos mil. Eu peguei duzentos mil sabonete e duzentos mil, é, é, passa de dente. Então eu vou doar pro Toguru. Deixa eu falar, Toguru. É rapidinho. Meu Instagram só tem dez mil seguidores. E eu falei pro pessoal lá. Eu não tenho dez mil seguidores, eu tenho dez mil fãs. Dez mil pessoas que gostam de mim, seguem eu porque gostam. Meu, eu tenho um grupo no Facebook, Rainha da Live, que as meninas curtem eu, já tem um ano e meio. Sabe por quê? Por que que alguém te seguiria? Alguém te segue, na real. Sabe por que as pessoas me seguem? O passado do verbo conseguir, porque às vezes pode... Porque assim, eu... Quer entender. Eu vou dizer, eu não tenho fãs, eu não tenho seguidores, eu tenho fãs. Sabe por que as pessoas me seguem? Porque as pessoas sabem que eu sou a pessoa de prudência. Eu sou a pessoa transparente, eu mostro todo dia meu dia a dia. Eu sou Valéria, eu sou Valéria Santos, firma de Vilma. Ó, quando eu lembro da sua mãe, Amélia, eu lembro da Vilma. Porque é uma mulher que me deu garra, me deu determinação, me ensinou ser honesta. Eu trabalho todos os dias no Braz. Todos os dias eu tô lá no Lago da Concórdia. Lago da Concórdia, Valtier, Junta. Eu começo cedo trabalhando, eu tenho 10 funcionários. Eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém. Você é desenrolado. Eu saí da feira e vim correndo, me arrumei... Sabe é que nesse mundo vale mais... É muito mais interessante você ser desenrolado do que você ter dinheiro? Eu não quero dinheiro. Porque muitas portas não se abrem com dinheiro. É verdade. Você abre com o seu jeito, o carisma, o meu lado... Vou falar uma coisa aí pra você aqui, ó. Que tá aí, ó. Eu sigo o Toguro, todo dia eu escuto o... Telegram? O Telegram dele. E eu fico ouvindo a palavra dele, assim, ó. Eu fico ouvindo, ele falou assim, ó. Eu sou isso, eu sou... Eu sou trabalhador, eu vou... Eu corro. E eu fiquei pensando, por que o Toguro abriu um... Eu fiquei pensando. Um açaí, porra? Ó, desculpa pela palavra. Meu, eu tive 17 lanchonetes. Eu falei, mano, é funcionário, é despesa. É... O dinheiro é pouco, Toguro. Mas eu falo pra você, quando você faz uma coisa... Só preju. Quando você faz uma coisa de coração, eu só tinha um minuto. Quando você faz uma coisa de coração, é verdadeiro. Mas aqui vai completar no Facebook. Quando você faz uma coisa de coração, é verdadeiro, Toguro. E você é um cara verdadeiro. Desculpa te falar, não te conheço. Ó, eu te vi hoje pela primeira vez. Quem não... O pessoal, de repente, acha que isso aí é montagem e tudo mais. E eu vim aqui, ó, com só 10 quilos de alimento. Eu vou te doar 500 pacotinhos desses, se você aceitar. Tá, aceito. Ó, aqui, ó. O pessoal doar pro pessoal. Isso aqui é uma higiene que, muitas vezes, não tem na comunidade. Se a galera não tem... Escova de dente. Um dinheiro pra comprar um quilo de macarrão, muito menos vai ter um quilo pra... Eu vendo a dois reais no Brás. Eu vendo a dois reais e, graças a Deus, Deus só me abençoa. Eu vendo, ó, um real eu pago e vendo a dois reais. Eu vendo mil desses por dia. Eu ganho mil reais por dia. Não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. Eu não me preocupo com dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro é consequência do trabalho. Porque Deus sempre me deu a honra e a dignidade de ganhar dinheiro. Entendeu? Por isso que eu tenho três mulheres, três filhos pequenos... Um conselho pra quem tá desempregado. E você que tá desempregado, fica conversando. Ó, eu vou falar de um amigo meu, Rick. Se quiser marcar o Rick, Chester. Ó, você fica reclamando o dia aí, ó. Ah, fica reclamando. Que tá, o país tá em crise. Onde eu tava no Brás. Eu correndo, andando pra ir pra cá. Não tinha uma água pra vender. Eu pra ir. Brasil reclamando. Hoje eu vendi 18 mil no Brás. 18 mil reais. Eu vendi no Brás. 10 mil era lucro. E aí o pessoal fica reclamando. Ah, o Brasil não tem emprego. O Brasil não tem emprego não. Você que é preguiçoso. Você que não quer levantar cedo. Você não levanta três horas da manhã. Levanta e vai atrás do emprego. Vai ganhar 100 reais, 150 reais por dia. Então levanta dessa vida e para de reclamar. O Toguro é homem. O cara todo dia levanta cedo. Vai atrás. Tem a mansão Maromba. Tem a mansão Way. Tem a mansão lá. E todo dia o cara levanta. E outra coisa. Eu vou fazer um aqui. Eu vou fazer um desafio aqui agora. Você para de reclamar que tá gordo. Minhas amigas. Minhas amigas do Instagram. Do meu Instagram. Do meu Facebook. Ah, eu não consigo emagrecer. Eu vou fazer um desafio aqui, ó. Valera Santos tem 102 quilos. E eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Eu vou emagrecer 10 quilos em um mês junto com o meu amigo tomando aqui. Eu moro aqui no Jair de Belém, no Jair Menino. Eu moro aqui do lado da estação do... Você gosta de dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro. Se você não perder 10 quilos, e aí? E aí? E aí? E aí, filha? Vem aqui. É assim, ó. É nas ideias. Se você desenrolar, dá o nós, é mais. Eu ganhei 10 mil ontem. Eu vou dar 10 mil pro Toguro. Se eu não emagrecer 10 quilos em um mês, malhando na maçã Maromba, eu vou dar os 10 mil pra ele. Pra doação. Não é pra você, não. Você não precisa de dinheiro, amigo. Pra doação, pra você doar, pra quem precisa. Que nem aquele menino que tava andando... Pô, mas 10 quilos é pouco? 10 quilos. Me ajuda. 10 quilos. Eu vou ter que suar e... Mas eu não preciso perder quilos. Eu sou gostosa. Sabe por que eu sou gostosa? Eu não preciso de corpo. Eu preciso de inteligência. Eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso ser uma pessoa sincera. Vai falando que eu vou chamar outra câmera. Entendeu? Eu preciso de pessoa sincera. E eu sou uma pessoa sincera. Entendeu? Eu vou perder 10 quilos em um mês. E eu te chamo. Você, amiga. Você, amigo. Que você tem capacidade de perder 10 quilos em um mês. Basta você querer. Então, ah, eu sou obeso. Eu não consigo mais vencer. Você consegue. Basta você querer. E eu tô fazendo um desafio aqui. Um desafio de 10 mil reais. O Toguro. Se eu não perder, ele vai ganhar esses 10 mil. E vai doar tudo de cesta básica. É o seguinte, rapaziada. Vai sair um vídeo aí no canal específico. Mansão Maroma. A gente já vai puxar esse conteúdo. É. Cheque assinado, tá? Você tem nominhos bons pra nós assinar o pé? Eu tenho um nome limpo. Valéria Santos Moreira. Pode procurar meu nome em qualquer lugar. Eu tinha a casa dos vagas. Não, você já vai deixar o cheque assinado. Nós vai deixar em dinheiro. Que é o dinheiro. Ela vai deixar em dinheiro. Ela vai deixar em dinheiro. Hoje eu fiz 6 mil na feira. Eu vou deixar 3 mil aqui. E aí, ó. Se eu perder. Eu trouxe 3 mil só pra comprar e sair pro pessoal. Eu ia pagar e sair pra todo mundo aqui. Se eu perder. Eu vou dar 10 mil pra ele. Eu não tô preocupado do dinheiro. Eu não tô preocupado do dinheiro. Dinheiro é consequência do trabalho. Deus me dá trabalho. Deus me dá consequência. Deus me faz acordar todos os dias. E eu chamo meu funcionário. Falo assim, ó. Ontem a menina foi entrar comigo, Toguro. Ela mandou uma mensagem pra mim. Eu já não vou mais. Porque trabalhar com você tem que ter força. Tem que pegar. Ai, tô com dor de cabeça. O sol. Eu tava no meio do sol. No Brás. Gente, o Brás tá louco. Uma loucura. Vai pro Brás. Brás é vida. Vai pro Brás. Brás tá loucura. Todo mundo ganhando dinheiro, ó. Você quer trabalhar? Fica reclamando que tá com crise? Que crise? Diz que vai fechar tudo de novo. E você vai ficar em casa deitado? Vai ficar em casa deitado, Toguro? Você na pandemia ficou deitado? Você montou duas mansão maroma. Ah, bicho é motivador. Você montou duas mansão. É Valéria. Galera. Valéria Santos Moreira. Acompanha no canal da mansão maroma. Só tem 10 mil seguidores. Vai fazer 100 mil seguidores, ó. Trouxemos o Crazy aí. Vamos falar isso. E se eu fizer 10 mil seguidores, eu vou mostrar todo dia. A dançadinha. Vai ver a dancinha da Valé. E vai ver as mulheres. As mulheres que eu tenho. É só mulher gostosa. Tem mesmo? Vem comigo aí. Toguro lá. E a 12, a festa da rainha da live. Quem é a rainha da live? Você ganhou um seguidor agora, velho. Bebê, eu tava te esperando há muito tempo. Tudo é no tempo de Deus. E o Deus chegou agora. Deus falou pra mim, Valéria, espera. Espera, vai chegar a sua hora. E aí, Crazy, desenrolada, pai? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Toguro, eu vou te mostrar. Você sabia que eu tô esperando? Desde a Ibtv, eu nunca vi uma mulher desenrolada. Eu vou te mostrar o meu projeto. Eu nunca vi uma mulher desenrolada. Você não tem projeto? Pra chegar desenrolado. Você tem projeto da mansão maroma? Tenho. Eu vou te mostrar projeto dentro daquela mansão maroma. Eu tenho projeto. Eu mandei um texto pra você. Infelizmente, não chegou a minha hora. Mas é a hora. Porque tudo é no tempo de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Ela rebola, ela fala, ela bate, ela vai pras ideias. Ela tem dinheiro, tem mulher. E aí, né, conversa. De repente a pessoa tá aqui e a Valéria tá se mostrando. Eu sou transparente. Me segue no meu Instagram, Valéria144. E trabalha amanhã, segunda-feira? Eu tenho 5 mil. Eu fiz um vídeo. Quase 6 milhões de visualizações. 6 milhões de visualizações no Instagram. Minhas três esposas aqui, ó. Aqui é minhas três mulheres. As três esposas tá aqui, ó. E tão fazendo festa lá na minha casa, tá? Só tá avisado. Hoje? Agora. Chegaram agora na feira. E eu falei pra elas assim, ó. Eu vim aqui no Toguro. Ô, Toguro, eu tenho aqui, ó. O grupo Rainha da Live, ó. Não é conversa, não. Rainha da Live. Aqui é a sua Rainha da Live. 12 mil. Mulheres. É tudo pouco. Mas todo, pra mim, todo pouco, pra mim é... Todo pouco, meus, é muito. Porque meus todos poucos foram... É verdadeiro. Quando eu, ó... Toguro, rola um tempo. Você me deixou besta. Não, eu tenho 10 mil seguidores no meu Instagram. Quando eu dou arroba pra alguém, mil, duas mil pessoas me seguem a pessoa. Sabe? Porque as pessoas não gostam de mim pelo que eu sou. Pelo que eu falo. Pelo que eu sou. Porque eu sou verdadeira. A pessoa vê eu levantar quatro horas da manhã e vê eu filmar quatro horas da manhã e fala assim, ó. Tô acordando, pessoal. Vamos pro Brás. Quando eu chego no lago da Concórdia, eu filmo. Tô chegando no lago da Concórdia. Vamos trabalhar. Você que tá aí, ó, reclamando da vida, levanta da cama. Porque a pessoa acha que 50 reais é pouco. Mas 50 reais por dia dá 1.500 reais por mês. 1.500 reais. Você não vai ganhar trabalhando pros outros. Meu funcionário trabalha três horas por dia, ganha 100 reais em reclamo. Então, galera. É real. Vamos acompanhar no canal da Mansão Maromba. Trouxe o Cris. Tava dormindo. Domingueira. Com a esposa dele. Acasalando. Fazendo futuros filhos. E trouxe ele aí pra gravar a senhora. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela confiança. 43 anos. E eu vou mostrar pra vocês que... Eu vou mostrar pra vocês que a pessoa é capaz. Falta um ar-condicionado aqui. A gente vai colocar logo mais um ar-condicionado aqui. Porque a gente... Nós não temos dinheiro, mas nós temos conhecimento. Nós temos credibilidade em qualquer lugar. Entendeu? Ó, esse aqui é um vídeo meu. Eu tenho vários. 5 mil, 300 e poucos mil. Aqui é Valéria Santos. Me segue lá, Valéria Santos. Ó, tem minha página Valéria Santos. Meu Instagram é Valéria Santos. 5 milhões. Você gravou no cemitério. Agora... O que é a vida? Escuta. É você ser feliz. É você ter família. É você ter amigos. É tudo que você fala, parça. Em cada momento, né? Com seus amigos. É tudo que você fala. Eu preciso de mulher assim, que aponta o dedo. É tudo que você fala. É tudo que você fala. Ninguém é melhor que ninguém. Isso aqui, sua roupa não é melhor que a minha. Seu chinelo não é melhor que o meu. A sua missão, seu dinheiro não vale nada quando você morre, eu não sou guru. Eu tive uma mulher que eu amava. Eu só amei uma mulher na minha vida. E essa mulher se amava Valéria. Vilma foi minha mãe. A minha mãe que me deu todo o exemplo que eu sou hoje. A mulher que eu sou hoje. Eu nunca precisei tirar nada de ninguém. A mulher que eu sou hoje. A garra que eu tenho hoje. Que eu incentivo milhões de mulheres a levantar da cama todos os dias. Foi minha mãe que me ensinou. Vilma do Santos Moreira. E meu nome é Valéria do Santos Moreira. E eu moro na rua Rubens do Santos Moreira. Ó, deixa eu falar pra você. Tudo que eu sou hoje, minha mãe, eu não tive pai. Eu fui criado com o Pradaço. Que tudo que eu tenho hoje. Minha mãe deixou uma casa com 12 casas. Eu vou te mostrar tudo que eu tenho. Eu comprei minha casa própria. Eu tenho cinco carros. Eu tenho casa. Amanhã eu tô fechando uma casa na praia. Ó, deixa eu falar pra você. Sabe como eu sou? Eu sou camelô. E eu garanto pra você. Que você consegue também. Você consegue ser quem você é. Eu li um livro que dizia assim, ó. A mágica de pensar grande. Você é quem você quer ser. Toguro, a gente é quem a gente quer ser. Você quer ser o Toguro e eu quero ser o Galera Santos. Se um cara chegar do lado, ela come o cara nas ideias. Qualquer um. Qualquer um. Volta de ré. Se você sair de casa achando que você é bom, acompanha essa mulher aqui no nosso canal da Moça Manoa. Bom é Deus. É isso aí. Já vamos iniciar aí, Chris? Já vai iniciar o vídeo aí. É um prazer. Não, agora é outro, pode ir agora. Demorou.